O carregamento de cana aqui da usina Petribur, uns caminhão da ditara agropecuária e as carregadeiras. Engenho São Bernardo, Baldalho, Pernambuco. Vem ali uma caçamba, uma Iveca, poeira não. A descarregadeira Bell, a galera ali do Ford. Olha o motorista, dando grau, seu 2638 aqui. Outro motorista, outro motorista ali, operando sua ferramenta. Seu 31320, preparado demais. Outro 2638. Olha o motorista ali, olha o 44, sarado. Vamos até ali e dar uma cureada, né bicho? Galera aí botando pressão. Carregamento pra usina Petribur. Poxa, olha essa Bell aí. Essa Bell foi quando... A primeira Bell, acho que fizeram, foi essa bicha, né? Filho de chá feia da nada, mano. Esse tratorzão aí, aí tem pressão, viu? Esqueci com o nome desse bicho, nome específico. E aí, Moral? E aí, operador? É o operador da Bell. Essa titela só tem Bell. Mas também o carro é... é o dono da... da imprimento da fábrica. E aí, Rochedo? Vai sair pra vir pro mundo. Tá bom pra não ficar uma novela.